Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Lembrando que hoje é meu primeiro dia aqui no canal. Quero mostrar pra vocês a minha humilde casa e sejam todos bem-vindos. Vamos lá? Olha, essa daqui é a área onde eu lavo roupas, aqui é a cozinha. Vamos pro meu quarto, que é meu quarto, onde eu me maqueio é ali naquele cantinho. Agora o quarto das crianças. Agora vamos pro melhor cômodo, onde eu gosto de ficar. A Leona Clara. Olha o Ícaro. Oi, gente! Isso aqui é a minha sala. E o último cômodo da casa, meu banheiro. Então, gente, é isso. Espero que vocês gostem. Clique no gostei. Se inscreva no meu canal para acompanhar mais novidades. Muito obrigada pela atenção. Beijos!